A gente fala que a saúde coletiva, a saúde pública, de qualidade, ela existe com qualidade quando se tem parceiros. A UFLA é um desses grandes parceiros. Nós temos diversas parcerias hoje com a Universidade Federal de Lavras. Na agricultura, por exemplo, nós temos o melhoramento genético. E hoje chegou aos diversos pequenos proprietários rurais do município. Na área rural também a gente tem o projeto Plantadores de Rio, que a gente está recuperando as nascentes de diversas propriedades rurais. E além disso, através do LEMAF, a gente oferece o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural completo para esse cidadão. E a administração pública da universidade tem nos ajudado, por exemplo, no projeto SEMIARTE, onde a gente estudou qual o estado nutricional daquelas crianças. E descobrimos, a princípio, que 50% daquelas crianças têm deficiência de ferro, que vai comprometer o desenvolvimento intelectual dela. Comprometendo o desenvolvimento intelectual, essa criança acaba sofrendo um tipo de bullying. Dissociando do grupo dele de formação e informação escolar, nós temos juntos a parte de reorganização do plano diretor do município de Lava, um grande projeto em parceria com a Universidade Federal, que vai destinar qual vai ser a origem, a determinação do crescimento. Só esses projetos que eu estou citando aqui hoje, que a universidade destinou a expertise dela, de seus profissionais que fazem a pesquisa, nós estaríamos falando em algo de 3, 4 milhões de reais, que foram destinados, fruto da pesquisa da universidade, de vários profissionais com doutorado, pós-doutorado, formação e mestrado, fazendo a universalização do conhecimento, mas de um conhecimento que hoje o município não tem condição de pagar por ele. Então a universidade hoje tem mais de 80 projetos em conjunto, em parcerias com o município, atingindo a quem? Ao município, ao cidadão, lá na ponta da linha. Então tudo aquilo que nos foge em tecnologia a nível público, a gente tem junto à UFLA. Laboratórios, mestrandos, doutorandos, todo esse aporte técnico-científico, ele vem de encontro às nossas necessidades de campo. Então casar essa demanda de campo com tudo aquilo que a universidade oferece, a sociedade tem um retorno muito bacana. Mas na prática profissional, no dia a dia, mediante agravos, cito, por exemplo, a leishmaniose. É um agravo emergente, novo na nossa região, e a UFLA, desde 2013, iniciou as pesquisas junto à vigilância no que se refere à busca de cães positivos para a leishmaniose. E com relação aos trabalhos para os cães humanos, eles iniciaram em janeiro de 2017. Então, com o primeiro caso, nós realizamos uma força-tarefa para mobilizar os agentes de saúde e mobilizar os alunos da UFLA também para trabalhar aqui no Morado do Sol 2. Então aqui na residência da Ivânia foram feitos vários tipos de procedimentos, então como, por exemplo, a utilização de repelentes, foi feita a borrifação também. Na região, os cães todos foram avaliados no inquérito censitário. E ao longo de um ano, eu acompanhei aqui na casa da Ivânia e também na região aqui dos fundos, na área de mata, a presença dos plebotomínios. Começou quando descobriu mesmo que era a leishmaniose que a Lara tinha, que ela ficou muito tempo doente. E assim que descobriu, entrou com a parceria da Vigilância Sanitária e já foram acionados os meninos da UFLA, né, que eles deram uma ajuda imensa para a gente, porque a gente era completamente leigo nesse assunto, não sabia nada dessa doença. Então, eles vieram, esclareceram tudo para a gente como que ia ser o tratamento dela e como que ia ser o acompanhamento depois. E assim que ela voltou para casa, eles já começaram o trabalho, investigar se tinha mais mosquito aqui, encontraram, né, e foi ao longo de um ano o acompanhamento assíduo. Todo mês eles estavam aqui investigando, acompanhando a gente, ver se ela estava bem, se tinha mais casos no bairro. Foi um ganho muito grande para a gente, porque, graças a Deus, ela está aqui, né. Se não tivesse a pesquisa deles, talvez a gente nem ia descobrir direito o que era. A questão da pesquisa ser aplicada sempre, eu acho que é o principal objetivo do nosso trabalho. Então, nós somos pesquisadores, estudantes de pós-graduação, de graduação em laboratório, então eu não trabalhei sozinho, eu tive uma equipe que me ajudou ao longo do meu doutorado também, e poder trazer essas informações para a população de forma gratuita e permitir que a população se prepare também para as doenças. Eu acho que esse é o maior objetivo. Quando é uma doença que a gente não conhece, a gente fica apavorado, porque eu tive medo de perdê-la, porque eu não sabia nada do que ela tinha. E eles vieram, trouxeram as informações que eu precisava e de como cuidar da minha casa também, porque é muita informação que a gente não tem. Então, eles trouxeram para mim tudo o que eu precisava de informação, de cuidado. Então, a pesquisa é fundamental para o desenvolvimento de uma nação. Você não mede a pesquisa pelo valor unitário dela, mas pela possibilidade de ela modificar a vida de muitas pessoas, de comunidades. Então, qual é o valor da pesquisa? Abrange muito mais que o valor financeiro especificamente. É a oportunidade de progressão de conhecimento. A Universidade Federal de Lavos, ela cumpre com muita honra o seu nome. Ela universaliza a oportunidade de conhecimento, a oportunidade para cidadãos que estão em áreas de vulnerabilidade, a oportunidade para o crescimento da comunidade junto com a universidade. E a pesquisa, ela hoje está dentro da cidade de Lavos, graças à Universidade Federal de Lavos. Ela contribui à sociedade em pontos muito peculiares, que eu falei aqui, em pontos muito sensíveis, mas que está modificando progressivamente a comunidade. A pesquisa modifica o Brasil.